Olá, tudo bem? Meu nome é Rafa e sejam bem-vindos à segunda parte dessa quarta edição do Papo de Pump. E olha, quem ainda tá aqui? Lucila Barry! Se um minuto errei, ó! Vida meu pai! E eu quero saber mais quem são eles e quem sou eu e quem é o que é o Papo de Pump, acessa esse linkzinho aqui em cima e assiste a primeira parte do Papo de Pump e vai lá, tu vai entender melhor o que tá rolando aqui. Eu quero começar falando com o Silvino. Silvino, tu e tua esposa, vocês têm uma produtora aqui em Londres. Então conte vendo assim. É assim, a gente tem uma produtora chamada DotTV Productions, mas assim, o que a gente mais produz é o conteúdo do Canal Londres, né? O Canal Londres é... a gente vai completar oito anos agora nesse mês, próximo mês de abril, agora desse ano. Estamos caminhando pra 800 vídeos. Uau! São dois vídeos toda semana, um na segunda, outro na quinta, nunca falhou. E vamos completar oito anos com 800 vídeos no próximo ano, são cerca de 100 vídeos por... por ano. E eu acredito que seja o maior conteúdo sobre os brasileiros no exterior, na internet, num canal só. Então o grande valor hoje do Canal Londres é que a gente tá construindo, não, a gente construiu já um arquivo em vídeo sobre esse período do brasileiro fora do país, principalmente na Europa. Bom, vamos ver um vídeo do Canal Londres, que não por acaso, esse vídeo é com a Luciana, onde vocês filmaram juntos cozinhando um prático. A gente tem uma página dedicada à culinária e a Luciana falou, claro! Eu penso, tipo, usar menos dendê, porque tem o lance do desmatamento. Sempre inovando e tentando e aprimorando e vendo o que dá pra gente comer aqui, se a gente acha, se a gente não acha. Então, você não precisa nem ter dendê. Aqui... Tá o nosso prato. Bom apetite! Eu trovei, tava muito bom. Ele não tá dando dito. Comeu. Eu comi, não, é uma delícia, nossa. E eu queria perguntar pra Luciana, se depois, tipo, de que vocês faziam os quadros durante o Masterchef, vocês também comiam? Não. Tudo mock-up. Não. Não. E comiam, nem um do outro, assim, experimentava, não rolava. Não, não. Mas porque não queriam? Não, por quê? Tipo, não querem chegar perto da comida. Não, porque, tipo, não dá, porque quando a gente acaba o prato, eles mandam a gente sair de um lado e aí, na verdade, comem a comida até fria. Porque vocês acham que ele come na mesma hora que a gente faz. Só que não pode, porque se todo mundo acaba de uma hora só, no mesmo horário, vai ter que um vai estar frio, não todos estão frios. E aí, quando ele vai comer, e aí a gente sai do quarto, depois que a gente entra, eles vão comer, então a produção inteira come. Eu não prejudiquei o julgamento. É isso que eu queria saber. Eu não perigo nada. Imagina a produção, além de tu ter um salário, tem um bônus, né? Que tu come, coitado, quem trabalha comigo. É, não, mas espera, olha só, eu trabalhei, eu trabalho. Ele julga com a comida. Não, a gente quer ouvir também, também. A gente quer ouvir a pergunta. Não, eu tô pensando assim, é estranho, porque ele julga comendo um prato frio. Que muda o sabor, né? Exato, a gente falava isso pra eles, só que eles mandavam a gente calar a boca. A merda. Vamos tirar aquela brasileira que vem aqui. Tem um dia que a gente ficava com o microfone, a gente chegava de uma noite, por seis horas, e aí até o microfone o dia inteiro, ia filmar oito horas da noite. E às vezes eu ia no banheiro, tipo, tapava o microfone, né? Aí tem uma hora que a gente tava lá, esquece que, tipo, tem gente ouvindo a gente, e a gente falando, ave maria, como é que eles prontam frio? Aí eles não podem falar que o meu prato tá horrível, o meu prato tava frio, quando sei o que. Aí vem a diretora. A mulher chega e começa a falar. Se vocês estão falando, a gente, aí a gente, ela é uma ficha, que realmente eles estavam ouvindo a nossa conversa. Eu iria ao banheiro e dar uma descarga, por favor. Ops. Alguns dos clientes passados da Luciana. Príncipe Edward e 10 Downing Street. Isso é muito melhor do que eu tenho que mandar o que eu do. Como é que? Como é que? Nossa, eu falei, o Príncipe Edward já tem, acho que já tem uns oito anos. E o 10 Downing Street foi pro David Cameron. E, tipo, foi três dias antes dele sair. E aí, quando a gente chegou lá, foi tão engraçado que a revista era tão grande. E eu fui com a van e tinha, eu nunca tinha visto aquele esquadrão antibomba só em filme. E aqueles caras com as câmeras, que você nem vê, sabe? Aí de frente aparece os caras máscaras. E aí, botando no carro todo, e aí revistando todo mundo, não sei o que. E aí, um dos meus garçãos falaram, falou bem assim, Nossa, é muito mais fácil entrar no paraíso do que entrar nesse lugar aqui, viu? E era tanta revista, não sei o que. Aí ninguém podia ficar com o celular. Na verdade, eu pude ficar com o meu. E aí foi super bacana, porque eu olhava, tipo... Não, foi engraçado. Vários amigos meus, que tinha de gente, que eu tinha visto uma vez na vida. Você precisa de garçom. Gente que era advogado, gente que era, tipo, bem sucedido. Só queria entrar no Twitter, não sei o que. Você precisa de garçom, precisa de garçom, precisa de lá o prato? Entendeu? Eu sei passar móvel. Você deu oi, três anos atrás. Posso? Todo mundo queria. Mas foi bacana. Aí eu fiz a festa para todos os funcionários e para o David, que eram para todo o partido dele. E aí foi bacana, fiz um churrasco. Ah, bom. E tem alguma coisa que eles... Eu não sei se tu tem que mandar alguma lista antes e tal. Dos dois caras, tem alguma coisa que eles não aprovaram, deixaram tu entrar? Tipo, não, isso aqui a gente não vai... Quando o Príncipe Edwards, quando eu fiz, eu tinha que mandar o cardápio. E tudo que tinha escrito, dos ingredientes. E aí eles mandaram esse papel para o Buckingham Palace. Porque o Príncipe tem um nutricionista. E a primeira coisa que eles cortaram foi porque eu sou da Bahia, né? Então, vender. Não. Entendi. Aí eu tive que fazer um ensopado. Em vez de ser moqueca, eu fiz um ensopado. Mas é alguma questão ambiental, não é? Não, acho que o que ele nunca tinha comido. Vai dar caganeira. É, é, não sei. Brasileira. Nossa, o Príncipe. De caganeira. Roda, Roda. Sobou. Aí a liberação do Master Champs vai ser nada. Não, não. Nada pela vida. Príncipe, príncipe lifa... Fralda. Príncipe literalmente não sai do trono. Príncipe. É, eu sou ótima. Mas tu falou que tu é da Bahia. É. E o Silvio também tu é baiano, né? Tu nasceu da Bahia. Eu sou um baiano, assim, dizem que eu sou o único nesse sentido. E eu sou o único baiano que se diz pernambucano, né? Tá. E a Gi, de Curitiba. De Curitiba. E no teu canal, hoje em dia, tu faz questão de deixar claro que tu é de Curitiba. Sim. Faço questão. O que aconteceu? Então, o vídeo vai vir, né? Eu vou poder ouvir. Muita gente perguntou, né? Porque eu abri o canal como Gisele dá o pai. Que é o sobrenome do meu marido. Família do meu marido. Só que o problema é que dá o pai é tão fácil que fica difícil, às vezes. Entendeu? Porque, às vezes, eu falava assim, é dá o pai. Nossa, quantas vezes eu perdi indicação, assim, às vezes, de grandes vlogueiros. Minhas falavam, vai lá no canal, procure Gisele, dê o pai. Sabe? E daí eu falava, eu ia dar o pai. E daí as pessoas não me achavam. Porque é D-A-L espaço pai. Daí colocava junto, não achava. Entendeu? Então, eu tive um pouco de problema com relação a isso. É no YouTube. No YouTube, é. Se você me procurar Gisele, D-A-L espaço pai, você vai me achar. Mas o que aconteceu? Eu queria um nome diferente, assim. Eu não queria mais colocar o meu nome. Até porque, assim, não queria por várias questões, assim. Porque, não sei, eu queria uma coisa diferente. Só que daí eu fiquei pensando, algum... Eu queria criar alguma... Falaram pra mim, Gisele, tagarela, né? Porque eu falo bastante. Sério? Sério? Eu nem notei, não. Só que, assim, tem horas, acredite, se quiser, que eu não quero falar muito. Então, as coisas são... Tipo, quando eu tô comendo, por exemplo. Dormindo, então... Não, diz que eu falo dormindo. Isso é um perigo, viu? Ai, claro. Vai no barulho, não é? Se entrega toda. Aí, eu fiquei... Porque eu dei uma pausa no canal, né? Um tempo atrás. E quando eu voltei, eu falei, quando eu voltar, eu vou voltar toda reestruturada com tudo novo. Assim, página nova. Então, eu tô no Facebook, como Gisele de Curitiba. Mas eu tava procurando um nome, assim, né? Uma coisa que nunca fosse mudar. Sabe? Sempre que fosse eu. É importante pra amar, cara. Mas, assim... Claro, meu nome nunca vou mudar. Isso aí não tem jeito, né? Não tem jeito. Dao pai. Quem disse que eu vou morrer dao pai, não é mesmo? Mas não tem como deixar de ser de Curitiba, né? Aí que tá a questão. Eu posso ser qualquer coisa, mas eu sempre vou ser de Curitiba. De Curitiba, é. Quando a gente mora fora e é blogueira, a gente escuta, às vezes, muito comentário. Do tipo assim, ah, agora é esnobe, agora é isso. Tipo, síndrome de vira-lato, coisa parecida. E eu nunca na minha vida tive vergonha. Muito pelo contrário. Eu amo a cidade. Amo, né? Tipo assim, não tenho vergonha. Sabe? Tipo assim, nunca. Porque nunca tá bom, né? Por mais que você escolha, nunca vai tá bom, né? Ai, mas se você dizer de Curitiba, dá a impressão que você tá em Curitiba. Eu vou dizer, o que você queria, a Gisele de Lonos. Mas quem disse que eu vou ficar aqui o resto da vida? É sim, sim. Né, Gisele de Lonos. E aí podia aparecer esnobe. Exato. Eu podia botar a Gisele mãe, que isso é uma coisa que nunca vai deixar de ser, ó. Mãe Gisele. Mãe Gisele tipo... Mas aí que tá, Rafa. Aí que tá, o meu canal pra quem não me conhece, fala sobre a maternidade. É. Mas, acima de tudo, fala a respeito disso. Eu sou mãe, sim. Mas eu não nasci, mãe. Eu sou Gisele. Né, essa que é a loucura. Quando você se torna mãe, você parece que... Não posso ter a menor ideia. Você, agora é mãe. É. Entendeu? Tipo assim, claro, é um orgulho pra mim. É um orgulho pra mim. Eu amo ser mãe. Mas eu sou mais do que isso. Eu sou mãe, eu sou profissional e eu tento passar isso no meu canal. E eu tenho muito retorno das mães que moram principalmente no exterior, que elas se identificam na minha figura, assim, porque eu tô descabelada, eu não uso maquiagem, sabe? Então, é aquela história, tipo, é a realidade. Exemplo disso num vídeo que a gente vai ver, que mostra de um vídeo que tu lançou recentemente, há um mês atrás, sobre uma paródia que tu fez, falando sobre cuidar da casa, também, como ser mãe e cuidar da casa, mas também ser mãe e cuidar dos filhos e, tipo, dar atenção aos filhos e brincar com eles, etc e tal, né? Eu sou dona de casa, eu sou dona de casa, eu sou dona de casa, deixo brilhando sempre a minha cozinha, dona de casa, eu sou dona de casa, eu sou dona de casa, deixo brilhando Amo sempre a minha cozinha Amo minha cozinha Durante as gravações veio o meu conhecimento, produção de forma que aconteceu uma pequena tragédia Durante as gravações apenas A gente tem imagens exclusivas que nos foram É verdade A gente pode mostrar pra eles Vamos, tá Ai, eu quebrei a minha mão Ai, eu quebrei a minha mão Agora Eu quebrei a minha mão Eu quebrei a minha mão Um minuto de silêncio pela minha vassoura A gente leva a banha na Poundland, a gente resolve isso Não dá Não, eu tenho Não é igual As vassouras daqui não são como as vassouras do Brasil Meu Deus E vem cá seus filhos no vídeo Eles gostam de aparecer? Como é que é? Gostam, gostam Agora eles estão na fase de... Tipo, deles pedirem assim, sabe? Agora eles estão Olha só Porque eu sou fotógrafa, né? Final de ano Vem aqueles, né? Cheio de fotinho das crianças Eu falo Só que é caro, né? Porque fotógrafo geralmente bate a faca Falo, não, não, obrigado Não quero Não vou comprar Porque é caríssimo E eu falo, gente Eles tem mais foto do que, sabe? Eu tiro foto no estúdio mesmo Em casa com eles Não, não, não Mas esse ano eu consegui Tive que comprar foto Mas por causa de um detalhe assim Do cabelo do menor Que tava assim, sabe? E ele tava E ele tava assim Numa pose, sabe? E as professoras falaram mesmo Nossa, ele tá Ele, sabe? Ele fazia pose pra foto Não sei o que Eu sei que ele já tá acostumado, né? Entendeu? E aí eu tive que comprar a foto É, o fotógrafo foi esperto Que pegou nessa vez Né? Bom, a gente tem um quadro novo aqui No Papo de Puma Que a gente vai estrear hoje Onde a gente canta uma música Juntos Nós, os convidados Eu, os convidados E a nossa querida produção E a gente quer mostrar isso pra vocês A gente não tem nome ainda Só pro quadro Se alguém tiver sugestão Soltando a franga Soltando a franga Gostei, você sabe? Soltando a franga Você tem que comprar aqueles franginhos Sabe? Assim Aí fica o quadro soltando a franga E daí não participa Vamos fazer isso Essa primeira música que a gente fez Era chamada Era um garoto como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones Cantando o mundo Cantando o mundo Mas acabou Cantando o mundo Fazendo a guerra No jet Cabelos 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 longos Não usa mais Não toca só de dar assim Um escritinho Um escritinho E seu pita A mesma nota Não tem amigos Não tem garotas Sua gente morta A cair ao chão O seu país Não voltará Deus está morto No jetman Stop! Com condições Stop! Com medo ao sol No peito No coração Não há Mais duas detalhes Sim! Saram 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 Sam Saram Saram Mães Saram 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 Spliclão UC 対 compliments E assim Muito bem Bom Nixon Isso é por aqui Essa é nossa segunda página Essa é a nossa quarta edição do Papo de Pame Uma salva de palmas para a Gisele Nalpaio Silvino Ferreira Zilson 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 Está tudo lá em Gorila Com barra papo de pub E a gente volta com o papo de pub Na primeira quinta-feira do mês que vem Quinta-feira de fevereiro E também eu estou de volta com o outro vídeo do canal No próximo domingo Até tchau Tchau Tchau